Música Timor-Leste é nação nebequíic, no livro e ono russifuno durante Tinan-Ruanulo, Leona. Mais um setor importante é a educação na FATIN-MUKIT, na condição de escola Barak-Magrave. Até a tênis com o assunto, a turma acompanha a reportagem da equipe GEMEN preparada. A educação é o desenvolvimento da nação União. Mas na realidade, a turma do Timor-Leste se enfrenta com esse problema hoje e hoje, não tem a relevância do setor da educação. Normalmente, a escola não conhece espaço no ambiente educativo, e não tem a melhorar o conhecimento, não desenvolve a habilidade e o trabalho de a vida, para o sucesso e o futuro. Mas agora, a escola Barak-Magrave é uma boa condição, não tem a melhorar a favorável, mas também realiza o processo de ensino e aprendizagem. Música Nação no povo Timor-Leste, livre ou na russifuno, Tinan-Ruanulo, Leicinho, mas também o setor prioridade e da Nebe, que transforma EMA, e o setor educação, continua a resolver o problema. A condição física, a escola Barak-Magrave, lheu-lheu, e a área remotas, não émos, e a área urbana. Cada Timan, o governo está ouçando o setor de educação, mas o governo está ouçando o setor de educação, a locação do setor de educação, ocupa o percento de educação, também é difícil, ou melhorar a facilidade de irakne. Durante a gente assiste, desde o setor de educação, a locação do setor de educação, a locação do setor de educação, é até 10%. Máximo 8% e até 6%. Agora, a locação do setor de educação, a locação do setor de educação, a locação do setor de educação, ou seja, a locação do setor de educação, a infraestrutura básica, a escola, da escola, E aí, a escola, っていう escolas, e aí, aestrena, da escola, a escola, tem um aprendizagem-nya a respeito. Mas, saem da internet, E a gente tem que fazer isso, mas a decisão política não tem que fazer. Mas se tem deputados, nunca vai fazer a base para atuar em condição, mas não tem que fazer a evidência, mas não tem que fazer o debate sobre o governo. As infraestruturas foram iguais desde 2021. Em 1922, em 18 anos, começaram a criar uma escola de infraestrutura, uma escola de valor. Mas não tem que fazer o suficiente. E precisamos aumentar. E a escola é uma linha, condições, mas não tem que fazer urgência, emergência. Isso é muito bom considerar isso. Quando a gente tem ministro, a gente tem que fazer uma escola de saúde, uma escola de saúde, uma escola de esternado, mas não tem que fazer isso. Realidade de Itajarei é a escola pública Sergio Vieira de Melo. Não tem que fazer a informação e não tem que fazer isso ou não, não tem que fazer isso. Na sala de aula barra que tem que fazer isso e o professor, que a gente aprende sobre isso, a gente vai ensinar e aprender. Então, se a gente sente um impacto negativo nesse problema, então, o tempo vai encercar. E aí Amém ... ... A gente já está vendo que estavam em solos, em terço a ser a galera que está iniciando. Depois do governo, não está a díame ser uma coisa. Então, você80, se é uma escola de feriado? Os adultos já estão com a escola de Fatim, já estão em feriado. E o Fatim só 80, começam a acumular estudante atuando no Brasil. A situação ainda é que o professor Sira lhe controla no estudante balun lhe tem valor nebedia. O professor Sira lhe controla no estudante balun lhe tem valor nebedia. O professor Sira lhe controla no estudante balun lhe tem valor nebedia. O professor Sira lhe controla no estudante balun lhe tem valor nebedia. O professor Sira lhe controla no estudante balun lhe tem valor nebedia. Antes de ir para a escola ou para a escola, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação agora não tem a resposta. A gente vai ter uma proposta, delega para o Ministério da Educação e reconhecimento do Ministério da Educação no município dele. Antes de ir para a escola, o Ministério da Educação já está desenvolvendo. A gente vai falar sobre isso, mas o plano de sua escola está desenvolvendo. E agora, o Ministério da Educação já está desenvolvendo. Mas a gente vai ter uma proposta. O que é isso? O problema com a escola A, o que acontece desde a Dili, mas também temos o município de Sira. Há uma escola secundária Nino Conisantana, paralelo a Ponilala. Na escola secundária geral, Elius Sances Pina Maukrumah Poetete. Dizendeit Hocalene, Janela, Takahorede. Na escola Nerasik, ali já fazem risco para desastres naturais. Nenemos ensino básico filial número Atustolu-Tolu, Municipal Hermera, preescolar Municipal Hermera Vila, ensino básico filial Hensklem Bairro Pite, ensino básico filial Vila Verde, Janela, Takahorede, Tukalene, Semente Balum, já salalaram a maioria na feira na parede escola A. Preocupação nela, os deit já Hermera. Mas o que acontece é o EBF Odelgomo, no EBF Mazop, Municipio Bobanaro, no nosso município selo. teman-teman luar no lukuunan, teman-teman problema infrastruktur, no primeiro. Vaiha liu-duu, vaiha seitor educação, nenian, ladun tawatenção. Tamba, ita lá tahu, osam vaiha, vaiha mantensão. o que é todo o que é oнали, A escola é a escola pública, para o problema é o máximo salário para o povo. A escola tem que fazer o investimento e a educação para qualificar. A escola pública tem que ter a escola privada. Mas que o governo anterior falou na construção e na reabilitação da escola Cianuno Resenhat e a território nacional de Rússia Projeto Comunitária. Mas de condição, a escola não facilita a escola, para que se continua. Também o governo atual, o Ministério da Educação, continua a prioridade que resolve o problema. O Ministério da Educação continua a orçamento que a construção da escola Cianuno Resenhat Mas, o governo anterior, é a escola de 1.200 escolas, desculpa, salas de aulas, mas precisa continuar a construção e a reabilitação. E é dado até 1.200 e tal. Infelizmente, a escola não é tão, 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 desastres naturais. Então, a amnidade aumenta tão. Dela Rússia, é uma rede, é um orçamento barato. Mas, bem, escolas de Timor, lá em Ituã, áreas remotas, a escola, da Rússia Salatolo, da Rússia Salatolo, da Rússia Salatolo. Então, a gente continua o esforço, a garantir que não é o governo constitucional, pelo menos, resolve o problema. Então, o orçamento, bem, geral do Estado, sem mais do Ministério da Educação, sem ralo faseadamente, né? Serviço sem ralo, sem ralo faseadamente, mas bem, na FATEM. E o Ministério da Educação, e a Direção Nacional de Ação Escolar, não é bem, mas, se a gente continua, foi apoio imediato, por exemplo, e a zinco, e a prego, e a ai, e a semente. Né, Belafó apoia Kikwan urgente para a tua, normaliza-te as salas de aula, o momento em que se reem, a construção foi. E a território nela antoma. O que a gente continua, oitavo governo constitucional, a diaona escola e o município Sanuluresinrua, makhanesan, hito e o município Aileu, nen, e o município Ainaru, sanuluresin hito, e o município Baukau, sanuluresin ida, e o município Bobonaro, o alu, iha cobalima, hito, iha dili, o lima, iha ermera, lima, iha lauten, hat, iha likisá, tolu, iha manatutu, nen, iha manufaje, no hito, iha vikeke. O problema hoje em dia, o setor de educação, o nosso, deve ser impedimento, o desenvolvimento humano, iha Timor-Leste. A situação que é aqui, precisa, tão matam, o setor de educação, pode elevar a qualidade de educação, liru-se a via infraestrutura básica e a escola. Espera que o governo da CIA se toma atenção, pode continuar a resolver o problema e o setor de educação, non é, dele atende o objetivo de traça-ona e o plano estratégico e o desenvolvimento, rihunrua, sanuluresin ida, toor, rihunrua, tolonolo. Equipa Cobertura, GMM.